E acabou a investigação do New Shepard finalmente, finalmente, depois de mais de um ano do acidente da última missão realizada, que foi uma missão de carga, a NS-23, a nossa querida FA terminou a investigação. Óbvio que essa investigação, gente, só para deixar bem claro, ela é feita a quatro mãos, tá? Então a Blue Origin trabalha junto com a FA nisso, a FA meio que valida os pontos que foram levantados ou não. Não, isso aqui que você sugeriu não é uma boa, isso aqui é uma boa, faz isso aqui, beleza, e por aí vai. Dentro dessa investigação, eles pediram 21 ações corretivas, incluindo o redesign de componentes do motor e da tubeira, tá bom? Que é o motor BE3, tá? É, BE3 não, desculpa, é BE4, BE4, BE3, agora eles não cabem, sempre tem que esquecer qual dos dois que é, porque esse cara faz nome tudo igual. É o BE3, é o BE3, tá? O BE4 é o do Vulcan e do New Glenn. Então eles fizeram essa investigação e pediram 21 ações corretivas, falando que o problema que aconteceu também foi uma falha na tubeira que causou uma temperatura maior do que a esperada para a operação do motor. Isso aí a gente já meio que sabia, tá? Isso aqui já era meio, já tinha sido falado, mas também no próprio dia deu para ver que a tubeira estourou durante o lançamento. Então teve que, obviamente, muita coisa ia ter que mudar no motor por causa disso. Assim como tendo investigado aqui o resultado da investigação, eles estão falando claramente que o final dessa investigação, o fechamento não significa um retorno imediato dos lançamentos do New Shepard. Aí que a SpaceX precisa implementar todas as ações corretivas que impactam a segurança pública e receber a modificação da licença da FA que incorpora todos esses requisitos de segurança e regulatórios antes do próximo voo do New Shepard. Coloque nisso aqui também que eles disseram que o sistema de separação da cápsula funcionou corretamente e teve o desligamento do motor dela, da própria cápsula e que pousou com segurança e o módulo de propulsão, vulgo booster, foi destruído ao bater no solo e que todos os detritos caíram dentro da área especificada, ou seja, não colocou ninguém em risco nesse ponto e também não teve danos ao patrimônio público. Esse aqui é o que a FA comentou. A Blue Origin tende a comentar a respeito também deste acontecido, desse final dessa investigação e podemos ver alguma coisa da Blue Origin acontecendo nas próximas semanas, certo? Porque já tem informações de bastidores há certo tempo dizendo que eles pretendem repetir essa missão NS-23, essa NS-24, com as mesmas cargas, porque as cargas foram recuperadas novamente agora no mês de outubro e fazer, cumprir o objetivo delas. O voo tripulado ficaria provavelmente só para o próximo ano, visto que a FA vai ficar ali fazendo um pente fino com relação a qualquer problema que acontecer no New Shepard, por mais que eu acredite que o New Shepard ele é um foguete seguro, tá bom? Ele é um foguete seguro e isso é a dor de crescimento do ponto de vista... Falar a dor de crescimento do New Shepard é engraçado, mas falar a dor de crescimento da parte de reusabilidade. O New Shepard só apresentou esse problema não porque ele é um foguete ruim, não, porque ele é reutilizável. Eles fazem ele reutilizável e isso vai gerar estresse de material, vai gerar fadiga, vai gerar muito mais pro humano que o foguete que seria totalmente descartável, o que é completamente esperado. Então com isso a Blue Origin deve ter aprendido muito mais sobre o seu próprio foguete, porque o erro é o melhor professor, não tem jeito, infelizmente. A gente acerta, 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 trabalha para não errar, mas quando erra você descobre um monte de coisas que você poderia ter feito melhor. Pena que demorou tanto, muito provavelmente demorou porque a Blue Origin devia estar implementando essas melhorias no New Shepard e no seu motor, no B-3, para poder permitir um voo com mais segurança na próxima tentativa. Bom, e aí? O que você achou? Está feliz de ver o pirocão do Jeff Bezos voando novamente? E rasgando os céus para penetrar o espaço? Deixe aí nos comentários.